Você é aposentado, você é pensionista, você é BPC Loas, você tem algum benefício do INSS? Fique ligado nas informações que eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Para que vocês não sofram golpes, fraudes aí nos seus benefícios, tá bom? Olha só, INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, informou que todos os dados, informações de segurados e beneficiários da autarquia são de caráter sigiloso e adota permanentemente políticas no sentido de garantir a segurança das informações constantes nos bancos de dados. Ainda, segundo o INSS, nenhum órgão, empresa ou pessoa física tem autorização para efetuar qualquer atividade de marketing ativo, oferta de comercial, proposta ou firmar contratos de empréstimo pessoal com pagamento mediante desconto direto nos benefícios em nome do INSS. Além disso, ressalta que os servidores do órgão não são autorizados a fornecer informações sobre os segurados a instituições financeiras. Salienta também que o desconto das parcelas de crédito consignado é feito por meio de convênio entre o INSS e os bancos e existem regras específicas para evitar irregularidades na concessão do empréstimo, conforme a legislação em vigor. O segurado não pode comprometer mais de 35% da renda, outros 5% referem-se ao cartão de crédito consignado e para a contratação é necessário a apresentação de documentos pessoais do aposentado e pensionista. Reclamações no consumidor.gov.br Este artigo é para você que se sentir lesado aí com algum golpe através da internet, através das financeiras, através de alguns bancos, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque olha só, aposentados e pensionistas denunciam golpes após falsificação de senha no INSS. Através do meu INSS, se você nunca fez o seu longuin, nunca se cadastrou, bandidos estão aí obtendo essa facilidade, essa brecha e conseguindo fazer essa senha, certo? Porque você nunca fez. Então, é aconselhável que você tenha um benefício no INSS, tenha um requerimento, você se cadastra no meu INSS, é fácil, basta o seu CPF ou o e-mail e cadastrar uma senha. A partir daí, você também deve atualizar o seu número de telefone para qualquer mensagem, qualquer notificação do INSS, eles entram em contato através do seu e-mail, do meu INSS e do seu telefone. E isso também evita aí as cafunchagens aí dos bandidos, certo? Dos espertalhões da internet, tá bom? Olha só, com o aumento da margem de 35% para 40%, autorizada em outubro pelo presidente, cresce a cada dia o número de fraudes envolvendo aposentados e pensionistas no estado aí, né, em Belo Horizonte. Estelionatários tem criado a T-senha no meio INSS, o site da Previdência Social na tentativa de conseguir empréstimo consignado, sem qualquer autorização do beneficiário. Segundo o PROCON de Belo Horizonte, os casos têm aumentado a cada dia. Em apenas um escritório da advocacia de BH, são registrados, em média, 10 fraudes por mês, né? Independentemente que seja dessa forma que eu estou falando aqui e de outras formas, certo? Olha só, é só um exemplo, o caso da senhora ME, que é as iniciais dela, aqui tem o nome completo, mas eu não vou falar, certo? Em respeito a essa senhora, mas olha só o que diz aqui. Na terça-feira, né, ela resolveu fazer um empréstimo para socorrer um familiar. No entanto, o financiamento foi recusado. Por quê? Porque a margem de crédito dela já estava comprometida com outro banco. Foi quando ela descobriu que um ex-telionatário tinha criado uma senha em nome dela, no meu INSS, e feito um empréstimo de R$ 5.793,25 para pagamento de, em 84 parcelas de R$ 135,00. Olha só, segundo o advogado especialista em direitos previdenciários, o senhor Brian Santos Costa, do escritório Santo e Costa Advocacia. Com todo o sistema informatizado, o INSS tem falhas. Ele afirma também que, para criar a primeira senha no sistema, basta ter o nome completo da pessoa, data de nascimento, CPF, e um bocado de paciência para driblar as perguntas de segurança do sistema. Uma vez criada a senha, o ex-telionatário já tem acesso ao número do benefício, extrato de pagamento e a liberação de empréstimo consignado. Certo, pessoal? Então, se isso está acontecendo em Belo Horizonte, significa que pode acontecer em qualquer outro lugar, em qualquer outro estado. Porque eles podem, quando eles perceberem que a polícia está aí buscando investigações, eles podem migrar aí para outros estados em busca de brechas, de pessoas que têm já um benefício, mas que nunca se cadastrou aí no meu INSS. E isso facilita bastante as suas artimanhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo. Boa noite! Boa noite!